A investigação da Polícia Civil prende homem por matar cachorro a pauladas em Carlos Chagas. Aí vou te contar um negócio, viu? Como é que pode, hein? Violência contra os animais, que na maioria das vezes, né? É um bichinho indefeso. Vamos ver do que se trata aqui? Ô, Fantoni, não é maus tratos não, né? Aí vai além de maus tratos. Aí nós vamos chegar no limite da covardia, Fantoni. É, Nicolaitis, maus tratos é o enquadramento desse cidadão infrator antes do ocorrido. Segundo a investigação, esse cidadão na cidade de Carlos Chagas, ele espancou uma cadela até a morte a pauladas, Nicolaitis. Claro que não temos... Ah, cadê as imagens? Não tem jeito de ter imagem disso. O ato praticado por esse cidadão de espancar uma cadela até a morte veio de encontro às investigações que já estavam sendo feitas e também as denúncias contra esse cidadão por crimes de maus tratos aos animais. Então, é um cidadão que tem algum problema com relação a animais. E isso já era o escopo de uma investigação da Polícia Civil de Carlos Chagas desde julho desse ano. E agora culminou com essa questão dele matar essa cadela a pauladas. E você falava ainda há pouco, Nicolaitis, a respeito dessa questão, né, que irracionais são os animais. Olha, tá quase... De vez em quando dá até para poder falar sobre uma equiparação. Não tem como estabelecer qualquer tipo de nexo, né. Então, o comportamento dessa pessoa de agredir um animal, e vale ressaltar que sem defesa, né, o motivo torpe, sem defesa, possibilidade de defesa à vítima, Então, tudo isso vai ser avaliado pela justiça sobre o comportamento desse cidadão. Às vezes a gente tem que medir as palavras aqui, porque essas questões, tal, sobre investigação, ainda tem a ampla defesa, o contraditório, tudo isso tem que ser avaliado, mas, evidentemente, houve a morte do animal apaulada. Então, o que justifica, o que esse animal tinha feito para esse cidadão, né, o que o animal irracional havia feito para o racional. Então, Nicomédias, situação bastante grave. Ah, viu, o que você disse tudo aí, Fantônio? Vai ter direito à ampla defesa devido ao processo legal, como manda, como manda. E direito ao advogado, porque o advogado é essencial à administração da justiça. Isso está lá na Constituição. Isso está na lei da advocacia. 8.906, lei federal. Então, tudo isso dito, a gente está falando de covardia, o ato covarde, que transcende essa questão só de maus-tratos. Está aí. Vamos aguardar o desdobramento. Agora, Fantônio, enquanto você fala aqui, porque há pouco eu falei mesmo, o animal racional somos nós, né? E os irracionais são os bichinhos. É o bicho preguiça que tem lá na nossa querida Telflatone, é o gatinho que está do lado do seio no sofá, é o cachorrinho. Tem outros animais, né, que o pessoal, lontra, já vi gente com, dentro de casa lontra, porco, tem gente que cria porco dentro de casa. Né, Bebiano? Tem, tem gente que, tem gente que, tem gente que cria réptil, réptil, e por aí vai. Aí, Fantônio, você pode falar, pode falar. Cobra não? Hã? E cobra. O que que tem? Uai, tem gente que cria cobra. Ah, tem, tem gente que cria. Você sabe lá. Eu sei, tá falando o negócio da Carinana que foi encontrada, toda vez ele me persegue com isso aí. Aí, Fantônio, em suposto, os antropólogos de plantão que estão nesse feriado assistindo ao Balã Geral, devem lá estar pensando, esse apresentador é um desinformado, e esse outro repórter lá é outro desinformado. Mas eu vou te salvar, Fantônio, e você também me salve a mim. Nós não somos desinformados, senhores antropólogos. Nós somos estudiosos. Nós, cansamos de ouvir vocês dizer, o homem, a formação do homem, o homo sapiens, no final das contas, elas estão querendo dizer que o ser humano tem sido mesmo é uma besta. É essa que é a verdade. Valeu, fã, Antônio e Peço. Vai com o povo que gosta de agredir, né? Mata animal, mata a própria espécie, xinga a mãe, mata a mãe, o outro mata o filho, o outro mata a esposa, o outro... Ih, é uma confusão terrível.